Eu estou neste mágico lugar, após uma noitada de oração, vim aqui para abraçar a minha irmã árvore. Ele digo mais, você que está ouvindo, preste atenção, é preciso se energizar, tire os sapatos devagarinho, pise com amor nesta mata. Caminhe um pouco, respire ar puro, limpe os seus pulmões. Você deve se conectar ao pisar nesta terra com a energia de nossa mãe natureza e pedir toda a proteção. Abrace bem forte nossas irmãs árvores. Beijo e peça energia para você, seus amigos e sua missão. Enfim, quero lhe dizer, deite-se um pouco nestas raízes. Feche os olhos e se imagine fazendo uma transfusão de sangue, de energia, da natureza, todinha para você. Imaginar e sentir é também realizar. Não importa onde esteja, se não tem um lugar como este, simplesmente imagine. Você estará recebendo todo o amor, toda a luz, toda a saúde, toda a prosperidade, toda a paz que necessita. Beijos no seu coração. Namastê. Deus que está em mim, sauda Deus que está em você.